Alô pessoal, Carlos aqui da Tami Luz Relógios e a gente tem o prazer de apresentar esse super modelo aqui, YNSS008 e a Oriente já começa acertando de montão com essa apresentação, olha só a apresentação desse relógio, nós temos a garantia do relógio e aqui está a apresentação dele, ele vem nessa super bolsa aqui, olha só, uma bolsa muito bonita feita pela Oriente para mostrar essa nova coleção Oriente Superior essa linha Oriente Superior ela ficou fantástica, esse aqui é o YN8SS001, é a linha de relógios da linha superior com um estilo um pouquinho mais minimalista, um estilo um pouquinho mais social, olha só como é que é a apresentação dele a gente tira aqui e aqui dentro nós temos esse super relógio, olha só que lindo que ele é, é um relógio bem minimalista mesmo com um estilo um pouquinho mais social, uma pegada um pouquinho mais para o ano 60, né? aqui nesse relógio a gente já começa a perceber nele um acabamento todo em aço, muito bem adotado pela Oriente um pouquinho mais, um acabamento um pouquinho mais minucioso, vamos dizer assim, por parte da Oriente aqui nós temos também os ponteiros dele na cor azul, tá? um fundo em branco nós temos aqui o ponteiro de hora e minuto e aqui em cima nós temos a reserva de marcha ou reserva de carga isso aqui ele pode, ele marca então a quantidade de corda que o relógio tem, certo? e aqui embaixo nós temos o small second, o que é o small second? é o ponteiro pequeno, small pequeno second segundo, segundos pequenos, né? o ponteiro de segundos pequeno então um estilo bem minimalista, bem social para esse super relógio Oriente como vocês sabem, esse vem equipado com calibre YN8, tá? YN8 ele tem um indicador de reserva de marcha, small second, enrolamento manual e esse sistema de hacking também então quando você puxa aqui a coroa dele aqui, né? ele vai fazer com que o ponteiro de segundo pare apertando ele novamente, o ponteiro de segundo volta a funcionar, esse é o sistema de hacking que o relógio oferece nós temos uma pulseira toda em aço, toda em aço, estilo grão de arroz aqui, muito bem feito, muito bonita com polimento nele, certo? e aqui uma trava de botão duplo, uma trava de botão duplo aberto em asa, muito bonito, fundo dele, um fundo dele rosqueado todo em aço, rosqueado e legal aqui embaixo porque a Oriente vem com um novo logotipo aqui Oriente Mechanical Watt Science 1950 olha só que legal, muito bem desenhado, um estilo bem minimalista, bem diferente de década de 50, 60, muito bonito e além de tudo isso aí, ele vem com um vidro curvo um vidro de cristal mineral curvo, tá? um vidro de cristal mineral curvo e uma residência com a pressão para 50 metros, tá? nós temos uma residência de pressão para 50 metros e largura de caixa, apenas 40 milímetros é um relógio bem estilo social mesmo, e ele ainda ganha um super presente para vocês aqui porque ele tem o Quick Release aqui, ó, tá? System, que é isso aqui, é o sistema de você poder trocar a pulseira de maneira simples em casa mesmo, tá? então você vai tirar essa pulseira de aço e você vai ter a oportunidade de usar ele também com essa super pulseira de couro olha só que uma pulseira de couro muito bonita aqui, estilo couro de crocodilo, muito bem desenhado um fecho estilo asa, né? muito também, muito, muito prático para o dia a dia, tá? para você não deixar o relógio cair quando você está usando a pulseira de couro, tá? porque ali você aperta os dois botãozinhos, ele abre, mas ele não sai de dentro da pulseira então fica muito fácil você só tirar e colocar a pulseira sem estragar o couro, certo? nós temos ele ofertado aqui na cor branca e também nós temos ele ofertado aqui na cor azul também olha só que lindo que está esse azul, muito bonito, também o azul é a mesma situação uma pulseira muito bonita nele, o acabamento dele cai muito bem, tanto no azul como no branco, né? olha só, tá? tem aqueles que gostam azul, outros que gostam do branco o azul ele vem com uma cor de azul metálico, a caixa dele também toda em aço o ser em aço também, tem aqui, olha, o fundo do relógio rosqueado também, certo? o Quick Realize igual, então é o mesmíssimo modelo com cores de mostrador diferentes que nós temos aqui à sua disposição aqui também, certo? gostou desse modelo? você prefere o azul, prefere o branco? deixa aí seu recadinho para dizer qual dos dois que você prefere qual dos dois, esses dois modelinhos aqui você prefere na sua coleção quem sabe um azulzinho ficaria legal, ou até mesmo um branco diz aí para a gente qual que você gostou mais manda seu recado aí para a gente, que é sempre bom ter vocês aqui com a gente valeu? grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima são our mostrador que você está aqui nós vamos lá e aí vamos lá Obrigado.